Você aí? Olha aí, olha aí Ele que não está aguentando o repouso, pô Ixi Maria Isso é uma horda, é o quê, menino? Isso é o Bactéria, viu? É o Bactéria, menino Desse modelo aí, querendo rasgar o solto É porque o solto não está brigando não, viu? Show de bola macia isso aí, o Bactéria De vez em quando solta os cantinhos, ó Novo de muda, está cheio de canhão a cara, pô Olha a horda do passarinho, boy Querendo torar Cuida, papai, cuida Ele querendo pegar, ó Esse é o Bactéria, viu? Cuida, cuida Que sorte que não tem passarinho brigando aqui hoje Para a gente ver a animação aqui Da voltinha Tá agradável, tá agradável Estão cantando de cara, né? Estão cantando de cara, não estão, fubu? Estão cantando de cara, arengando, tá bom Estão andando de comida Olha, olha, fubu, olha, fubu Pandemia e treme-terra aqui, viu? Quem está fazendo raiva aqui é pandemia, viu? A treme-terra, cantando na cara Cuida, cuida Já já é só uma brigada valente É só devagar Para a pandemia, grita aí, Pelí Vai, vai, Bactéria, que me fobe daí É Cuida, cuida Ele respondendo Respondendo na cara Pandemia, o nome dele Nenhuma malha